Olá pessoal, no episódio de hoje estou trazendo para vocês o resumo da semana de instrução com uma marcha de 8 km. Se esse conteúdo de alguma forma chamou a sua atenção, fique com a gente e após a vinheta vamos para mais um vídeo. Os novos soldados incorporados recentemente na companhia de comando da 6ª Região Militar ficam alojados para o período básico de instrução no 19º Batalhão de Caçadores, Batalhão Pirajá que tem esse nome em homenagem a Batalha de Pirajá durante a Independência da Bahia, ainda no século XIX. O motivo principal é devido ao 19 BC, dispor de uma área em torno de 200 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica. A densa vegetação protege as nascente que abastecem a conhecida Represa do Cascão, uma represa de 4.400 metros quadrados de espelho d'água. Um reservatório histórico, por ter sido o primeiro manancial de água potável, construído pelo engenheiro Teodoro Sampaio em 1907, com a finalidade de abastecer de água a cidade de Salvador. E com toda essa área verde, um verdadeiro pulmão natural dentro de uma grande metrópole, O Exército Brasileiro, com a responsabilidade ambiental, além de preservar esse patrimônio, utiliza o ambiente para ministrar instruções, práticas necessárias para capacitação de pessoal e o adestramento militar para todas as organizações militares existentes na guarnição de Salvador. Os novos militares participaram da instrução de marcha de 8 quilômetros, que tem a finalidade de adaptar e capacitar o jovem militar para o exercício de deslocamentos a pé no terreno, conduzindo o seu armamento e o seu material pessoal necessário para sua sobrevivência numa jornada de até 24 horas. As marchas começam com um percurso de 8 quilômetros e vão crescendo gradativamente ao longo do ano de instrução. As marchas começam com um percurso de 8 quilômetros e vão crescendo gradativamente ao longo do ano de instrução. As marchas começam com um percurso de 8 quilômetros e vão crescendo gradativamente ao longo do ano de instrução. e a parte do Arpanneia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.